Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima Começamos uma semana produtiva hoje, segunda-feira Depois de um descanso merecido com a nossa família Hoje é o primeiro dia útil Bom, eu em particular já me habituei Pela segunda, ou toda segunda, pela manhã Eu tomo um banho com ervas de abricaminho É um banho que a Casa de Maria disponibiliza a quem deseja Fora instruída pelos Espíritos usar determinadas ervas Que estimulam, estimulam em nós A expansão da criatividade A concentração A capacidade de produzir mais Por isso que é dado o nome de banho de abricaminho Então quando a pessoa deseja Ela desenvolver na sua área profissional Ela utiliza desse banho Que vai de fato Proporcioná-la a abertura de novas possibilidades Profissional Quer dizer, crescimento E aí Habituamos também Eu faço isso Segunda-feira Acendo uma vela de abrir Uma, perdão Uma vela amarela Uma vela amarela Depois de um banho Uma vela amarela Ali eu peço Sabe gente Uma vela acesa Ela é simplesmente Uma vela Queimando Uma parafina Queimando um pavio Então fica aquela chama Simplesmente isso Mas Uma vela acesa Com propósito Ela gera uma energia Que estimula Que estimula você A alcançar aquele objetivo Os espíritos Precisam de ação Para que trabalhe junto A nós Essa reação Então eles nos ensinaram A tomar atitude Atitude de acender Uma luz Diante daquilo Que nós queremos E aí sim Eles vão trabalhar Em parceria Com o nosso desejo Para que seja alcançado Então o que nós desejamos No começo da semana Se não melhores resultados Não é mesmo Eu tenho certeza Eu posso afirmar Com certeza Que você Quer ter melhor resultado Em sua vida Do que da semana passada Mais do que da semana passada Não é? Então Temos que agir Neste propósito Então faça isso Se você quiser É a orientação Dos espíritos Aprendo Todos os dias Com esses espíritos Que Nada deve ser Imposto Nada Nada Tudo deve ser Ofertado Para que cada um Usando do Livre Arbítrio Possa Desejar Ter aquilo Que é ofertado A gente vê Isso nos ensinamentos De Jesus Ele não impôs Libertação Ele não impôs Conhecimento Ele ofertou Ele oferecia As pessoas Para que cada um Dentro do Livre Arbítrio Ele Queira Ou não Quem Queria Ir até Jesus E recebia Mas quem não Sabe uma história Que eu já contei aqui Eu vou contar novamente Porque É uma história Que você não encontra Em livro Algum Pois essa história Ela é real De espíritos Que estavam Naquele mesmo Período Da vida Que Jesus Teve aqui E eles contaram Para a gente Que Muitos Viam Em busca De Jesus Multidão Multidão Mesmo Dentro dessa Multidão Muitos ali Queriam Sabe o que? Saciar As necessidades Do corpo Matar a fome Então Jesus Ele Multiplicava Pãos E peixes Não foi só uma vez Não tá Como é relatado Na bíblia Não Diversas Vezes Aquele povo Seguindo Jesus Não tinham O que comer Então Jesus Multiplicava Pão E peixes O que acontecia Depois de saciado A fome As pessoas Iam embora Seguiam Seu caminho Ficavam ali Aquelas Que além De saciar A fome Do corpo Elas queriam Sim Curar As doenças Que elas tinham O que Jesus Fazia? Curava As doenças Aqueles Curados Iam embora Quem ficava? Aqueles que Queriam Além De Pão E peixe Curar As doenças Do espírito Aqueles Obsidiados Aqueles que Eram perturbados Enfim Jesus 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 Também Dava Aquilo Que aquele Aquele Grupo Precisava E eles Iam embora Quem Ficava? Aqueles que Além de Matar a fome Curar as doenças Tirar os maus Espíritos Queriam Aprender Aí sim Era que Jesus Oferecia A libertação Pelo conhecimento Imagina Aprender com Cristo E eu digo Eram poucos Pouquíssimos Aqueles que Ali ficavam Aí sim Jesus ia Dar O pão Da vida Como ele Mesmo Disse O pão Da vida Onde você Comendo desse Pão Nunca mais Sentirá fome Palavras do Cristo Que as pessoas Não entendiam Como Ele disse Para a Samaritana No poço Que aquele Que tomasse Daquela Água Que ele Oferecia E comesse Do pão Nunca mais Sentiria Sede Nem fome E a pessoa Aquela Mulher Fez Ué Que é isso Que comida é essa Que pão é esse Eu quero É o conhecimento É o que nós Recebemos Destes Que servem Jesus Que são servidores De Jesus Seguidores Fieis Os novos Apóstolos De Jesus Eles Eles vêm Trazendo A nós Esse conhecimento Como Bezerra de Menezes Bezerra de Menezes Ele naquela época Foi um desses Que seguia Jesus E continua Seguindo Jesus Oferecendo O pão Da vida Bezerra de Menezes Se preparando A nossa mente A nossa alma Para Alimentar Com as palavras Para nos alimentar Com as palavras De Bezerra de Menezes Senhor No silêncio Deste dia Deste dia Que amanhece Peço Senhor A paz A sabedoria A força Quero Hoje Olhar o mundo Com os olhos Cheios De amor Quero Colúnia Guarda Senhor A minha língua De toda maldade Para que somente De bênçãos Se encha A minha alma Que eu seja Tão bom E tão alegre Que todos Aqueles Que se aproximarem De mim Sintam A tua Presença Reveste-me De tua Beleza Senhor Para que no decorrer Deste dia Eu possa Te revelar A todos Que assim Seja Amém Graças A Deus Amém 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 Bem Após Essa prece Vamos Então Alimentar A nossa Alma Pois já Nos preparamos Para isso Com as palavras Sábias Do nosso Irmão Bezerra de Menezes Atravesso Todos os elementos Que a natureza Dá Para a recomposição Do vaso físico Isso implica Em disciplina Dentro de uma Ordem natural De todo O tratamento Oferecido Aos irmãos No mundo Espiritual Utilizam-se Todos os Mecanismos Necessários De acordo Com O entendimento Do irmão Necessitado Desde os Medicamentos Que são Materializados Aos irmãos Nas regiões De muito Sofrimento Dos umbrais Para que os Mesmos Consigam sentir Em suas mãos A sua garganta No seu estômago E os mesmos Precisam ver Esses medicamentos Pois não Ainda estão Aptos A receberem E assimilarem A ação Dos fluidos Que dentro Do ponto De vista Deles Apenas Lhe transmitem Paz Para trazer Tais recuperações Em todos Os Campos De atividades Em todos Os hospitais Espirituais Existentes São utilizados São utilizados Os mecanismos Da natureza Das plantas Dos aromas Das águas E de todas Essas partículas Retiradas Da terra Para nutrir Com os fluidos A existência Da vida Nos corpos Espirituais Dos seres Estando Na terra Todos Buscam Pela fé A cura E pela fé Todos São Sagradamente Auxiliados Em suas Formas Naturais Que sejam Disciplinados Nos postos De vida Que cada um Ocupa Que sejam Honrados Com a prece No lar Que os Auxiliarão Na manutenção Vibracional Do ambiente Que sejam Honrados Ao receber Dos irmãos O auxílio De todos Quantos Colaboram E aos Trabalhadores Cabe A cada qual Estar Vigilante Atento Para evitar Fissuras Rachaduras Nos ambientes E cabem Aos gentis Amparar Os irmãos Não apenas Fisicamente Mas a própria Expressão Facial A vibração Ao realizar O trabalho Pois Através Deles Os irmãos Serão Agraciados Com o sentimento Estarem sendo Seguros Estarem sendo Ajudados Em todas as Fases do tratamento Oferecido A cada um Cada qual Recebe Recebe de acordo Com o que Precisa E resguardar-se Nos ataques Das sombras É fundamental Para a manutenção Para a manutenção da vida Em cada um Paciência Paciência Bastante paciência É desta forma Que o trabalho Deve fluir Vamos começar Obrigado Obrigado Irmão Bezerra De Menezes Obrigado Obrigado Olha só Consciência Do trabalho Espiritual Precisamos Ter total Consciência Do trabalho Que nós Realizamos Não é mesmo Precisamos Estar Bem Consciente Do que é Um trabalho Espiritual Então Bezerra de Menezes Nos esclarece Bem sobre isso Essa mensagem Ela é trazida Dentro da sala De atendimento E nós Fazemos questão De trazer Essa mensagem A vocês Ela foi trazida Dentro da sala De atendimento Neste último sábado E ele fala Sobre os trabalhadores E você é um Trabalhador do Cristo Aquilo que você faz Dentro do teu trabalho É Sim Um trabalho Espiritual Que vai beneficiar Outras pessoas Gente Qual é a diferença Me diga De verdade Qual é a diferença De você estar Dentro de uma casa Espiritual ali Voltado A ajudar Pessoas que você Não conhece Com o trabalho Que você faz Profissionalmente Quando você Tem a consciência De que você É um servo De Deus Pois uma pessoa Que vai a uma casa Espiritual E ali se Voluntareia Para poder ajudar Ela está Se colocando Como um servo De Deus Não é mesmo Mas qual é a diferença Do teu trabalho Quando você Tem a consciência Que o teu trabalho Profissional Está beneficiando Os filhos De Deus Me diz Qual é a diferença A diferença É porque ali Eu sou voluntário Que eu ganho Pois é Mesmo você Ganhando Mas consciente De que O teu trabalho Material Está beneficiando Outras pessoas Aí Você faz Com muito amor E aí Não tem diferença Não Eu não vejo Eu não vejo Eu vou te contar Uma coisa Eu trabalhei Muitas emissoras Fazia com tanto amor Não estou me Vangloriando não Mas Eu sempre tive Essa consciência E procurava Exercer isso Se Deus me colocou Ali Naquela função E outras pessoas Se beneficiam Daquilo que eu faço Eu vou fazer O meu melhor Eu faço O meu melhor Porque Pessoas irão Sim Usufruir Do meu trabalho Então se eu fizer Bem Aquelas pessoas Ficarão bem Então você Advogado Você Empresário Não importa A função Que você faça Lembre-se Sempre Que outras Pessoas Irão se Beneficiar Dele E aí Você procure Fazer Com muito amor No coração Porque você É Um trabalhador De Cristo Jesus Bom Passamos a palavra Agora ao Paulo de Moraes Meus irmãos Vamos agora Ao quarto flagelo Conforme os versículos Oitavo e nono Deste apocalipse De Jesus Segundo São João No seu capítulo Dezesseis O quarto anjo Derramou a sua taça Sobre o sol E lhe foi dado Queimar os homens Com fogo Com efeito Os homens Se queimaram Com o intenso calor E blasfemaram O nome de Deus Que tem autoridade Sobre estes flagelos E nem se arrependeram Para lhe dar Em glória É digno de nota Que cada praga Sucessiva Tende a aumentar A calamidade Das anteriores E a realçar A angústia Dos criminosos Culpados Temos agora Uma praga Dolorosa E incômoda Que infligirá Dor Aos homens Abrazando Seu sangue E derramando Sua influência Febril Através Das suas veias Como se isto Não bastasse Tem apenas Sangue Para apaziguar A sua sede Abrazadora E para Cúmulo É dado Poder Ao sol Que derrama Sobre eles Uma inundação De fogo De modo Que se sentem Queimados Pelo grande calor Mas Segundo o relato Sua dor Tenta exprimir-se Em horrendas Blasfêmias Os homens Foram Abrazados E blasfemaram O nome de Deus Que tem poder Sobre estas Pragas Mas Não se arrependeram Para lhe darem glória Na similitude Com as trombetas Vemos que na quarta O sol também Foi afetado Ao seu toque Sim Ao toque Da quarta trombeta Confiram aí No capítulo oitavo Versículo doze Temos aí A visão Premonitória Do chamado Fim do mundo O que representa O fim Do absolutismo Da prepotência Do orgulho Do egoísmo Fim das aristocracias Dos governos Venais Fim das castas Privilegiadas Que usurpam Os direitos Dos povos Fim do mundo Material Para dar lugar Ao mundo Moral Em que o bem Sobrepujará O mal Haverá justiça E a verdade Será buscada E abraçada Por todos Mas até que Esse mundo Chegue A humanidade Há de passar Por grandes Sofrimentos Que extirparão Suas paixões Seus vícios A fim de Preparar Os homens Tornando-os Limpos De pecados Para se revestirem Da alva Túnica A que alude A parábola Das bodas Os sete anjos Aqui do capítulo 16 do apocalipse Representam O poder celestial Atuando Na transformação Do nosso planeta As pragas Indicam Todas as fases De transformação Porque há De passar O mundo Para atingir Um período De maturidade Para isso É preciso Ser agitado Ser sacudido Como a figueira Abalada Pelo vento Forte A lei Da evolução Que rege Todas as coisas Do simples grão De areia Aos gigantescos Astros Atuando Sobre o planeta Pelos seus Executores O transforma Produzindo revoluções Intestinas Que explodem Na sua superfície Ora Todas as renovações São precedidas De abalos Acresce Que a modificação Atmosférica Acarreta Forçosamente A modificação Das condições Do planeta Que justamente Com o sistema Solar De que faz parte Caminha Com velocidade Pelo espaço Afora Em busca Da constelação Do espírito É natural Que a atmosfera Se vá Modificando Fato Bem notado Nos últimos Tempos Sendo que Esta transformação Há de necessariamente Dar lugar A fenômenos Físicos Que ao Vidente De Pátimos Foram mostrados Em forma Alegórica De taças Derramadas Sobre o mar Sobre a terra Sobre as fontes Das águas Sobre o sol E as perturbações Morais Da humanidade Coincidem Com as perturbações De natureza Física Ao lado De uma grande Seca Como a que Apontada Nos versículos Oitavo e nono Deste capítulo Dezesseis Do apocalipse Tem-se Tem-se a taça Das trevas Que é derramada Sobre o trono Da besta Conforme o versículo Dez Que veremos Na sequência Ficando Seu reino Mergulhado Em trevas É a ignorância Das coisas Espirituais Que como Um manto Negro Envolve Todos aqueles Que se voltam Contra O mandamento Do Cristo Estão percebendo? Já pensaram Se Essas taças Estão Ou não estão Sendo Derramadas Sobre O planeta Terra Já pensaram Na questão Da água Dos mares Dos rios Das fontes Ser transformada Em sangue Sangue Como de um morto Será que isso Já aconteceu Está acontecendo Ainda Ou vai acontecer Ou não vai acontecer Coisa nenhuma Dessa Já pensaram Nisso? Será que O sol Está Queimando Ou não está Queimando A humanidade? Ou isso já Aconteceu? Ou Ainda vai acontecer? Ou Nunca vai acontecer De ter Um calor Terrível? Calor Insuportável? É para a gente Pensar E aqueles Que tem Olhos de ver E ouvidos De ouvir Eles veem E ouvem O que diz A profecia E Confirmam A profecia Exatamente Na hora E que ela Estiver Acontecendo Certo? Então Um fraternal Abraço E até amanhã Com mais um trecho Do Apocalipse De Jesus Segundo São João Obrigado Paulo de Moraes Obrigado a todos vocês Que Estão sempre Conosco As lives Que a Casa de Maria Faz As transmissões Que nós fazemos As postagens São todos Trabalhos Espirituais Nós temos Essa consciência Uai Para que nos reunimos Em uma live Para que? Para que Se não Nos Fortalecermos Na fé O que que disse Jesus Onde houver Mais Dois ou mais Reunidos Em meu nome Ali eu me faço Presente Então as lives Que nós fazemos O programa Madrugada com Deus É uma reunião Espiritual E esse programa Não é por acaso Que é feito Na madrugada Primeiros Minutos Para que você Antes De ir As suas Atividades Você possa Se fortalecer Como um filho De Deus E um trabalhador Da seara De Deus Poxa gente Vamos nos colocar Como trabalhadores Sim Naquilo que é De nossa incumbência Fazer pelo mundo Se eu me coloco Como um trabalhador Do mundo Ajudando o mundo Quer dizer O que é o mundo Se não Nós que no mundo Vivemos Se eu me coloco Como um trabalhador Eu vou fazer A minha função Com muito amor No coração Sabe Sem hipocrisia Sem fanatismo Mas consciência Pela consciência De saber Que eu faço Parte desse mundo E quero um mundo Melhor Então eu tenho Que fazer o meu Melhor Dentro daquilo Que é de minha Responsabilidade O que é de sua Responsabilidade Ou sua função Seu trabalho Você é dona de casa Faça com toda Responsabilidade Você é uma Enfim Uma escrevã Escrevã Numa delegacia Faça com toda Responsabilidade Você é um motorista De aplicativo Faça com responsabilidade Porque você está Conduzindo almas Dentro do seu veículo Seja qual for A sua função Você está agindo A favor de outras almas Faça com responsabilidade Tenha consciência De que outras almas Dependem daquilo Que você faz Já pensou Se toda a humanidade Tivesse essa consciência Poxa Fazer por obrigação É o maior erro Que se comete Mas fazer com responsabilidade Consciente De que Almas irão se beneficiar Do trabalho Que te foi incumbido Fazer Bom Amanhã estaremos de volta Obrigado Por estar presente Conosco Nas reuniões espirituais Online Que fazemos Amanhã estaremos aqui Novamente Com muito amor No coração Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você Aproximando a espiritualidade Aproximando a espiritualidade Apoi Am который Apoi De você Minha positiva identífica